O amor cobre tudo dedicatória a todos os meus descendentes que, parecem-me, são membros da última geração ou geração do rebatamento. Com amoroso apreço a minha esposa ao longo de 61 anos, sem cuja ajuda leal, fiel e eficaz, nosso ministério através de publicações e da televisão, seria impossível. Meus agradecimentos a Norman Aspen pela reprodução do manuscrito, Dick E. Astman pelas valiosas sugestões e ajuda editorial, David Shibley pela revisão literária e datilografia da preparação do material para a publicação. Obrigado.